Agora sim. Ação. Ação e emoção. Na hora que ele estava no Youtube, a gente não deixou emoção. Era tudo no sofrimento ali. Ixi. Eita. Não sofre. Acho que tenho medo de cara feia. O que é isso? Iniciar uma transição. Convidar. Amanda Aparecida, Bruna, Fabiana. Boa noite, gata. Estou ouvindo já. Peraí. Marilda, Elza, Fran, Alice, Joana, Cristiane. Boa noite, minhas lindas. Estou chegando. Estou me produzindo. Ela fica rindo. O negócio é sério. Ela fica rindo. Tá bom? Jonéia, Rosângela, Antônia, Sueli, Lourdes... Boa noite, gatas lindas. Estou perdida aqui. Peraí. Pega a panela lá para mim, Bela. Boa noite, minhas lindas. Seja bem-vinda a nossa live. Estou meio perdida aqui. Com o tio lavou ali. E aquela forminha. Peraí. 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 Dentro da... Aí, dentro. Essa? Isso. Obrigada. Seja bem-vinda as gatas lindas do meu coração. Peraí. 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 Anitta. Ivone. Adriana. Claudete. Iracy. Lindiana. Maria. Seja bem-vinda, meus amores, na nossa live de hoje. Obrigada pelo carinho de vocês. Bora começar? Boa noite, meninas. Meu nome é Patrícia Marques. Estou vivo pelo Facebook, na minha página Bela Davi Bolos e Doces. Seja bem-vinda a mais uma live. Que Papai do Céu venha abençoar. Repreender todo mal. Que a gente venha interagir com muito amor e carinho, tá bom? O que vai ser hoje? Hoje vamos fazer... Gente, eu fiz meio que uma gambiarra, tá? Mas, hoje vamos fazer uma torta salgada. Vocês sabem o que é balerine, né? Aquela forma, balerine, né? Só que eu não tenho essa forma, tá? Eu fiz uma adaptação. Não deu muito certo, não. Mas, vai sair alguma coisa, ok? Então, vamos começar? Tá branco, tá pálido. Deixa eu ver. Como assim, tá pálido, tá branco? Seu celular, gato. Cadê o coisinho? Esse pano tá limpo, acabei de te pegar. Onde que eu... Vou levantar aí. Melhorou. Ah, melhorou. É ficar colocando a mão, né? Minhas lindas. Obrigada pelo carinho de vocês. Hoje eu estrenhei. Fiquei muito... Gente, eu fiquei muito feliz. Vocês não tem noção da emoção que eu estrenhei lá no meu canal no YouTube. O YouTube liberou pra mim tá fazendo as minhas lives lá pelo celular. Então, eu tô muito feliz, muito grata a Deus, tá? Vocês não acreditam que Deus me revelou no sonho, né? Usando um rapaz que mexe com essas coisas. Na verdade, ele que fez o meu canal, né? E no sonho, gente, ele me falava, né? Que eu ia conseguir fazer, tá tudo certo. E agora, à tarde, eu fui fazer um teste, né? E deu certo. Fiquei feliz. Claro que eu e a Isabela ficou parecendo uma pateta. Porque nós não sabia nem desligar a câmera, né, Bela? E aí, tem que ativar o chat... O chat, não. É chat? Fala. É chat? Parece que eu falo que a língua é meio enroscada. Tem que ativar o chat. É chat, né? E... E aí, o que que acontece? É... Nós... A Bela mexeu lá, mas depois a gente vê. Então, devagarzinho... Eu sei que o pessoal vai se chegando aos poucos no YouTube. Mas vai lá, me dá uma força, gente. A intenção agora é que eu cresça lá no meu canal, tá? Que vocês venham me abençoar, tá? Claro, Deus primeiramente, né? Hoje, vamos fazer uma torta... Um bolo salgado. Mas a gente vai fazer uma adaptação naquela balerine lá. Eu não tenho aquela forma. Mas eu fiz uma adaptação. Quebrou um pouco, mas vai dar certo. O que eu vou fazer é agora... É a massa da torta. É a massa da torta que eu já passei na live, tá? Porém, cada pessoa, né? Eu não sei se é o tamanho do ovo que eu uso, que é muito grande. Então, eu uso, tá? É... Nessa receita aqui, é a mesma que já tá aí na live. Que eu já fiz. Só que... É... Eu não sei se é o ovo que eu fiz, que era grandão. Deu super certo com um copo e meio de trigo. Hoje, o ovo que eu tô... Eu vou usar três ovos. Lá eu usei dois ovos bem grandes. Eu tô usando três, tá? E aí, pra mim atingir um ponto, né? Um ponto aqui de... De uma massa mais cremosa. Lá tá 200 ml de leite, mas eu acrescentei mais 100 ml, tá? Então, essa receita que eu vou fazer hoje, já tem no meu livro. Só que ele tá com um copo de trigo só. Porque dá exatamente certinho. Independente se vai dois ovos ou três ovos, tá? Não tem problema. Então, no nosso livro do e-book 3, quem quiser adquirir, já tem lá. Com um copo de trigo. Quem quiser dobrar a receita, pode, tá? O que eu vou fazer aqui, eu vou colocar mais. E depois eu vou editar essa receita também. Bora lá. Eu vou colocar aqui... Três ovos. Gente, o ovo é muito pequeno, pelo amor de Deus. Tem alguma pergunta, Bela? Não. Eu vou colocar aqui, ó, três ovos. Tô falando parabéns. Obrigada, minhas lindas. Vai lá, meus amores. Eu soubei um pão. Olha. Eu soubei esse pão lá, tá bom? Vou ligar o forno agora. Vai lá, compartilha a live, gente. Que eu fiz. Me dá uma força lá, tá bom? Mãe, que bom é esse? Um pedacinho do céu, gata. Esse pão aqui é o pão da vida. Pão que abençoa. Agora eu vou colocar no forno bem baixinho. Você tem receita de bolo de milho? Tenho. Na minha página, Bela Davi Bolos e Doces. Se você não me segue, clica em me seguir. Bolo de milho, bolo de paçoca, bolo de maçã, bolo nega maluca, recheado com prestígio. E assim vai. Vamos continuar nossa receita. Três ovos, 100 ml de óleo. Tá? Trezentos, vou colocar duzentos, mas sei. Trezentos ml de leite. Eu tô usando o semi-desnatado. Tá? Então eu coloquei trezentos ml de leite. Vou acrescentar aqui sal a gosto. Você pode colocar um sazão. Tem um ali amarelo, só pra mim por aqui. Nessa massa. Coloquei uma pitadinha de sal. O sazão, gente, eu tô tirando da comida aqui em casa. Mas eu vou colocar um pouquinho na massa. Só pra dar um gostinho. Pode ser banha, né? Pra fazer a torta, não. Pra fazer a torta tem que ser óleo, tá bom? Ou margarina. Três ovos ou dois ovos. Ou se o ovo for bem grande, usa dois. Trezentos ml de leite nessa receita, tá bom? E 100 ml de óleo, ok? Eu vou bater a minha massa. Gente, é muito facinha essa receita. A Mariane falou que quer o lenço e o avental que você tá usando. Você quer, gata? Então... É... Eu tô conversando com a moça. Eu tô providenciando. Então, assim que tiver tudo certo, me chama lá, ó. Quem quiser adquirir o avental, a toca e a máscara, tá bom? Da Bela Davi Bolos e Doces, me chama nesse número aqui, ó. Tá bom? Porque eu vou falar pra vocês como que funciona, tá? Pra mim, explicar certinho pra vocês. Então, quem quiser adquirir esse avental com o logo, tudo bonitinho, desse jeito, me chama aqui, tá bom? Vou bater, só pra dar uma mexida. E agora eu vou colocar. Tá vendo? Eu tenho uma batidinha, agora eu vou colocar o trigo. O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma massa de torta. A gente vai fazer um bolo salgado com essa torta. E agora, o que que eu faço? Porque eu coloquei o pão aqui, ó. Você já sabe o preço? O preço do quê? Mais ou menos sim, tá? Só que aí eu vou passar pelo privado, tá bom? É... Porque eu preciso depois assar essa massa. O pão foi pro forno agora. Coloca junto aí. Não, não dá. Eu tirei a outra grade. Lasquei ele. Pode colocar queijo ralado? Pode. Quem quiser colocar queijo ralado... Não queria ligar meu forno. Quem quiser colocar queijo ralado, pode. Tá bom? Ah, devia estar assado primeiro. Então, aqui foi. Quem está entrando agora, compartilha essa live. Três ovos, 300 ml de leite, 100 ml de óleo. Sal a gosto, tempero a gosto, da forma que vocês quiserem. Quem quiser colocar queijo, parmesão, pode colocar. Ok? O que que eu vou fazer agora? Vou colocar um copo e meio de trigo, tá bom? A Adriana falou que depois que começou a te seguir, ela fez o pão. Ela falou que não pode deixar faltar lá. O marido dela ama. Isso mesmo, gente. Tem que fazer mesmo. Sabe por quê? Tá muito caro, gente. Olha aqui que eu vou mostrar pra vocês, menina. Pode bater na batedeira? Não, tem que bater no esticador. Olha, meus amores, que eu estou fazendo teste ainda, tá? Olha que bonitinho. Tá? A hora que tiver 100%, eu trago pra vocês, tá bom? Vou colocar aqui um copo e meio de trigo. A Adriana fez a receita do bolo de churros, ficou divino. Ficou, gata. Eu acredito. Ó, um copo e meio. Meus amores, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vou dar uma batidinha, tá? Ó. E vou colocar a outra metade, tá bom? Não coloca tudo de uma vez. Gente, é só isso. Patrícia, o que que você vai colocar aqui? O que que eu vou colocar aqui? O pó royal, uma colher de sopa rasa, não muito cheiona, tá? Eu não vou colocar agora, porque eu não quero ligar meu outro forno, gente. Então, meu pão foi pro forno agora, vocês viram. Então, eu vou deixar essa massa parada, pra ele, pra depois eu colocar o pó royal, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu, Patrícia, tá bom? Como que eu fiz a minha balerine, tá? Coloca pra lá, pra dentro. Hoje é bolo salgado, feito com aquela torta de liquidificador, tá? Tenho certeza que vocês vão amar. Patrícia, aqui, minha linda. Patrícia, como que você fez da forma, da minha forma aí? Gente, quem tiver uma forma menor, pode fazer. Gente, eu não lembro o tamanho dessa forma, tá? Depois eu coloco pra vocês. Essa forma é a única, assim, redondinha que eu tenho. Eu tenho uma pretinha, mas a preta, eu não sei o que acontece, que queima muito. Boa, essas coisas. O que que eu fiz, gente? Eu não tenho a forma. Eu também não vou lá comprar pra mim poder apresentar a live. Então, bem que eu fiz uma gambiarra, sabe? Eu peguei essa vasilha aqui. Ou pode ser uma tampa, pra quem quiser fazer. Mas, como ela é muito alta, quebrou a minha um pouco. Faz com uma mais baixinha. Peguei e coloquei aqui, ó, no meio. Mostra aqui, Bela, ó. Tá vendo? E joguei a minha massa. É assim que eu fiz minha baleria. Deu certo, só que ficou mais gordinha e bem fininha embaixo. Então, uso uma... Pra quem não tiver essa forma, faz com uma tampa fininha, tá? Assim, não muito gordinha, igual essa. Qual é a medida do copo? O copo do... Esse daqui? É copo de requeijão, pra fazer as massas, tá bom? Aí eu fiz essa adaptação, tá? A gente tem que se virar, né? Aí Cláudia perguntou, cadê o Davi? O Davi tá no quarto com o pai dele. Tá lá no desenho. Então, a minha massa, vocês entenderam? Quem entrou agora, compartilha aí. Compartilha, compartilha, compartilha. Agora... Pode levar pra mim essa daqui também, essa também. Agora eu tenho... Essa também. Eu tenho aqui o meu frango, tá bom? O meu frango já tá cozido. Tem um cheiro verde. Eu tenho que ficar agachando, gente. Que susto! Pelo amor de Deus! Meu Deus eterno! Gente do céu! Que susto que eu levei! Misericórdia. Você ri, né? Você também riu? Eu ri de vergonha. Meu coração tá disparado. Mas não tão falando que gambiarra... Você falou que era gambiarra que você fez? Ela também faz. A gente vai gambiarra, que nós somos assim, né menina? Temos que fazer gambiarra mesmo, ó. Tem alguma pergunta, Bela? Tio. Acho que a Lourdes que veio aqui hoje... Ela falou que não precisa arrumar o meu canal. Por quê? Não sei. Tá aqui na live? É? Tá. Pergunta por quê. Aqui eu não quero te perguntar na minha live por quê. Não perguntei. O que aconteceu? Chama ela. Se não... Pera. Vai subir lá até à toa. Então eu não sei se chama aí. Ah, tá. Eu vou perguntar por quê. Algum motivo tem, né? Mas eu não sei qual. Então, menina, já triturei aqui. Deixa eu... A Vandia falou, Pathy, fiz o doce de leite e coloquei num bolo de chocolate com recheio. Misturei com amêndio e um pouco de creme de leite. Ficou uma delícia. Menina, se cabão demais. A Dani falou que ao vivo é assim mesmo. Hã? A Dani falou que ao vivo é assim mesmo. Ai, tô com vergonha. Gente, imagina a minha vergonha no YouTube. Misericórdia. Ó, esse também tá ligado, ó. R$197. R$201. Compartilha, meus amores, que a nossa live só está começando. Deixa eu falar pra vocês. Eu vi muitos comentários dizendo o quê? Sua live é muito demorada. Porque você fica falando. E aí a sua live demora. Primeiro, pra gente atingir alguma coisa na vida, a gente tem que estudar, né? Então, se você vai numa sala de aula, a aula não é uma hora. Cinco horas de aula, quatro horas de aula. Se você vai fazer um curso, se você sai da sua casa, o tempo que você sai da sua casa, que você pega ônibus, que você vai até o curso, dá o dia inteiro. Dá quase, contando tudo, dá quase de 11 a 12 horas de curso. Concorda comigo? Então, às vezes eu fico uma hora, uma hora e meia, já atingiu duas horas eu ao vivo. Mas saiba que as pessoas que pegam as dicas que eu dou, vocês podem ter certeza que essas pessoas vão longe. Porque as pessoas pegam, vocês mesmo, as dicas que eu dou e fazem. De repente, uma receita que você vai fazer... Ah, eu vou lá no YouTube e pesquiso. Não é a mesma coisa de você assistir uma live. Você concorda? Eu posso fazer live de 30 minutos aqui. Igual eu acabei de bater o meu bolo, a minha massa e mostrar o bolo pronto. Mas eu não vou trazer isso porque desde quando Deus começou a tocar no meu coração... Porque eu comecei a fazer live aos poucos, gente. Hoje eu faço live de terça a domingo. Concorda? E tem muita gente usando essas lives pra ganhar dinheiro. E aí eu comecei a pensar como que Deus é maravilhoso, como que Ele tá usando a minha vida... Na vida das pessoas. Então, gente, não tem como eu entrar ao vivo e fazer algo que eu não vou ensinar. Se é certo, se é errado, eu não sei. Eu sei que da forma que eu faço eu ganho dinheiro. Se eu ganho dinheiro, eu tô sendo sábia. Se eu faço uma torta, eu faço um bolo, eu faço um cone... Eu consigo trazer uma mistura, pagar uma conta... Eu não sou tão burra assim. Concorda? Então, se as lives que eu estou fazendo estão ajudando muitas pessoas... Então, aquelas pessoas que não se agradam... Eu não vou ficar postando uma coisa que eu não sou. Eu não posso vir aqui fazer meia hora de live... Pra mostrar algo pra pessoa que não vai aprender. Entendeu? Porque a pessoa tem que aprender. Ah, mas você fala demais, você explica demais. Mas aí a pessoa vai lá na televisão e fica vendo besteira, bobeira. Esse tipo de pessoas é pessoas que não tem argumento. Que pessoas que não tem paciência. Se a pessoa não tem paciência de ver uma live, como que a pessoa vai no cinema e ficar um tempo lá no cinema? Como que a pessoa vai fazer uma faculdade? Como que a pessoa vai estudar? Então, pra mim, é fora do contexto. Eu vou continuar sendo... Seja dez pessoas, cinco pessoas, mil pessoas, vinte pessoas, a mesma Patrícia. E que quem quer aprender e adquirir as coisas, as qualidades, o jeito de fazer. A pessoa ter um jeito de fazer. Eu vou fazer igual, eu vou conseguir. Nossa, eu fazia de um jeito que hoje eu não faço. Isso vai mudar. Entendeu? Que às vezes a palavra da pessoa, o jeito da pessoa explicar muda a outra pessoa que tá do lado. Só que tem gente que é mais fácil falar. Ela fala demais. É muito longa e eu não vou assistir. E não é obrigada. Concorda? Quando você não gosta, você sai da live? Desliga o celular ou não assiste. Mas saiba que as minhas dicas estão ajudando muitas pessoas. E eu vou continuar sendo a mesma Patrícia. Seja sábia, né? Pra adquirir a receita e fazer. Entendeu? Porque tem pessoas que tem mais dificuldade. Tem pessoas que tem mais facilidade. Ok? Então, meninas, vamos dar continuidade aqui pra nossa live. Já triturei o frango. A menina fala que não importa quantas horas for, elas gostam. Quem tinha falado que pode assistir você até meia-noite? A gente tem umas coisas. Gente, Deus é tão maravilhoso que esses comentários... Gente, de verdade, eu deixei um comentário lá no Facebook, na minha página. Se você acha que é muito longa, não assiste, meu amor. Não assiste. A Ana falou que tá mantendo a casa dela fazendo só as receitas. Ela só tem que agradecer. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus. Porque se eu tô aqui hoje, é Deus, gente. Não é porque a Patrícia é a tal. Eu não sou a tal, não. É Deus que é maravilhoso na minha vida. E no final da live, eu vou deixar um recadinho pra vocês. Vamos continuar nossa live. Ó, uma lata de milho. Patrícia, pode ser milho de espiga? Pode. Você cozinha lá bonitinho. Aí você usa um copo, tá? Ou uma xícara. Eu vou colocar aqui, tá? Gente, o que que eu tô fazendo? Um creme, tá? Eu vou colocar aqui um copo de requeijão. Vou passar aqui um pouquinho de leite. Tá? Coloca uma... Uma 100 ml de leite aí, que eu vou colocar aqui um pouquinho. Pega uma colher lá pra mim, Bela, fazendo um favor. E vou colocar aqui dentro. Gente, eu uso esse creme. Você pode bater com leite ou com creme de leite. Ó, vou colocar aqui, tá? Isso é um creme que eu estou fazendo, tá? Aquele pacotinho de sazão que eu tinha aberto, eu vou usar um pouquinho ainda. Tá? Bem pouquinho. É bem pouquinho mesmo, que eu já tinha comprado. Agora eu vou ter que acabar com ele. Vou bater ele até virar um creme, tá bom? O copo foi de 240 ml que eu fiz de requeijão. Será que é bonito e eu comer a outra vez? É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Que é um tampo alusticador. É bom. Eu coloco super bonder. Eu coloco super bonder. Eu tenho um coragem de terçaí. Eu já vi. Eu quebrei gente. Nossa. Sangue de Cristo. Ó, tá vendo? virou um creme, tá vendo, né? não é pra coar nessa quarentena, o processador quebra, a tampa o liquidificador agora quebra, não sei o que quebra, gente do céu mãe que garota? vai botar a receita no final a receita no final sim, no final eu vou editar a receita bonitinha como que eu faço gente, ó, vai lá no meu canal no youtube e me dá uma força lá por que você não vai usar mais sazón, Paty? minha gata, primeiro porque sazón é químico, né? e aí eu quero usar alguns, assim, temperos naturais quem lembra que foi sábado que eu fiz o tempero meu temperinho natural, cadê meu tempero? aqui, ó meu tempero natural que eu fiz na live de sábado aqui tem cebola, alho pimentão, cheiro verde açafrão, açafrão não tempero baiano chumichurri chumichurri é chumichurri, gente uma foto de chumichurri 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 foi de conta que eu já pulei e o que mais que eu botei aqui? ah, e salsa desidratada bate tudo gente, a comida fica maravilhoso ah, e agora a Bela vai passar pra cá tá? porque a gente vai fazer aqui, ó compartilha compartilha, compartilha quem quiser adquirir, vem gata o ebook compra pra mim ajudar manter as lives todos os dias que eu vou amar tá? primeiro eu vou vir aqui mãe não, oi eu já sou uma coxinha aí você vem colocar a câmera aqui, ó Isabela, você tá muito engraçadinha eu ia falar que você tava baixinha porque quando eu levanto a câmera você fica mais peraí um pouquinho ó esse trinho aqui gente, eu vou fazer um purêzinho aquele purêzinho que eu já ensinei pra vocês com fécula de batata só que eu quero ele mais molinho então, cadê o meu leite? ó, meu leite tá aqui vou pegar né hoje eu vou fazer com leite então eu vou colocar aqui, ó a Denilce também fez seu tempero ficou maravilhoso fica gata eu vou ensinar com vocês só com com alho ó eu vou inteirar aqui é gente, eu vou inteirar se pensa que eu não vou inteirar com água eu acho que eu vou vou inteirar porque na verdade ele vai água pra que eu não me expor eita, Deus Deus poderoso ó só tô sob controle tudo sob controle, meninas dois copos, tá bom? você pode colocar um de leite um de água dois de água ou dois de leite e assim vai ela vai toda uma risada uma pitadinha de sal tá, não põe muito deixa muito salgadinho gente, a minha margarina acabou fomos no mercado né, meu cunhado foi por 50 reais gente, não comprou nada meu coração quase sangrou que no meu dinheiro não dá pra nada a Denilce falou coxinha linda ô, minha linda eu vou começar a ficar feitinha eu vi umas receitinhas assim, ó vou começar a tomar mãe, você era miuvinha gente, você era miudinha você era miuvinha, mãe meus amores, ó aqui vai ferver essa água vocês não ligam pra minha parede não pelo amor de Jesus Cristo olha aqui a panela esquece a parede tá o que você está fazendo? gato, que eu não estou fazendo um bolo salgado mas ele vai feito naquela balerinha aí eu fiz uma adaptação né, uma gambiarra tá, nós brasileiros somos gambiarra a pessoa que é mais chique não fala mas eu falo sim que eu sou assim mesmo aí aqui eu tenho uma forma e coloquei essa partezinha aqui eu não vou fazer agora assim porque eu vou quero a torta assim pra gente comer normal mas aí ota a tampa bonitinha e coloca aqui no meio pra quem não tem aquela balerinha e joga a massa em cima se não passar nada e ota vai grudar tá bom? as meninas estão pedindo a receita do tempero o tempero meus amores tem lá na live de sábado do rocambole né, de carne moída foi a receita é exata eu não lembro o que eu fiz mas lá vocês entram aí ó clica em me seguir aí, tá bom? e aí tem aí na receita do rocambole tá? vou deixar aqui ferver e aí eu vou fazer o nosso tempero maravilhoso de frango né gata? a Vera falou com essas delícias difícil ficar fit né não, mas eu é nossa janta então vai jantar isso daqui bem vou comer um pedaço perto de vocês né que eu já tô morrendo de fome mesmo e aí eu faço assim vocês querem com água na boca e fazer também a Viviane falou pati sendo pati ó vou colocar aqui ó um pouquinho de óleo só pra fritar o colorau 354 isso meus amores compartilha nossa live compartilha 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 gente vai lá no meu canal no YouTube hein hoje eu estrenhei lá parece uma pataxoca fazendo live gente que vergonha eu olhava pra câmera Isabela falou assim que saudade das meninas porque não aparecia comentário só quantas pessoas foi Bela 7 pessoas 9 9 pessoas achei que te apareceram mas lembrando que foi assim que eu comecei no Facebook e eu não vou desistir é balerine balerine é balerine que chama não é gente se eu tiver falando errado vocês me corrijem pelo amor de Deus eu tô perguntando o que que é isso sabe aquela forma que quando você vira o bolo ela fica fundo dentro você vira você compra ela ela é o contrário que é aquele fundo aí você faz que ela é funda tem um negócio assim aí você coloca a massa quando você vira não fica assim um bolo com um buraco dentro é essa daí só que eu fiz uma gambiarra o meu deu uma desmoronadinha é que faz bolo piscina é bolo piscina é isso mesmo bolo piscina salgado a vela falou que depois que e quem me deu a dica foi a como que ela chama o Bela que você falou agora quem? a pessoa que você falou agora mãe nem lembro que eu falei há 5 segundos esqueci lembrando que essa receita gente eu vou trazer ela de novo foi a pedido da de uma seguidora do meu grupo do Whatsapp eu não falei o nome eu esqueci o nome dela pelo amor de Deus ó vem mostra aqui Bela a Vera falou ganha uns quilos depois que ai Deus me livre vocês falem ó fritando um pouquinho uma colher de sopa só de de colorau tá bom ó vou abaixar aqui o meu fogo tá vendo é balerinha é balerinha eu falei certo né gente eu falei certo porque as vezes eu falo errado eu bem falo errado porque eu sou assim mesmo ó ó meu temperinho olha aqui gente ele fica verdinho assim mesmo não é porque ficou verde não ele fica assim mesmo olha isso Brasil ó Masterchef Masterchef eu vou lá quero ver aquele jacã gritar comigo deixa ele comigo colocar mais um pouquinho aqui que eu adoro tempero gente ó eu vou chorar ele tá comigo ó você vai chorar gente o dia que eu tô uma pombona o primeiro grito que ele fazer comigo ó tá vendo o frango com o cheiro verde vou tacar aqui ó tá vendo olha isso esse esse recheio eu uso pro bolo salgado tá ó bolo salgado que eu tô fazendo hoje que eu tô fazendo com massa de torta tá vou dar uma mexidinha olha gente é um pouquinho só não uso molho de tomate nos meus bolos salgados tá aí o que que eu vou colocar aqui creme aquele creme que eu acabei de fazer com milho olha isso porém que eu não entendi o que 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 você entendeu não é colossal eu não conheço conheço não não Bela fala pra Pathy que tem colossal colossal com bem comprei aqui eu não sei o que é colossal é coloral não é não a Viviane falou que morreu por quê você falou do Jacan ai Deus do livre o Jacan ele tá comigo meu Deus do céu gente ó isso num bolo salgado o seu cliente nunca mais vai largar do seu pé olha isso a Viviane que já pega falou que já pega de pragar já dá vontade de jogar aquela panela na cara dele ah mas eu gosto no final mas quando eles gritam eu não gosto não porque as vezes eles faltam com respeito eu acho que isso não pode acontecer não ai se gritar comigo daquele jeito dou na cara deles ou mentira tá faltando sal a Paola tem mania de gritar pro povo ó um pouquinho só de sal compartilha ai amores ó mexe 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 bole 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 ó olha gente esse creme maravilhoso que isso gente o melhor creme da vida de vocês aqui eu vou jogar milho porque milho nunca é demais né milho é vida maravilhoso ó é milho ou como chama não é milho não é milho não é milho você falou antes o que que era vida você falou que era queijo a queija é vida também que eu vou bem botar aqui ó e antes você falou que era orégano orégano na vida também gente aí aqui pega aquele queijinho vou botar aqui olha isso gente olha isso pelo amor de Deus olha o carinho que ela está colocando mãe que isso garota faz essa live subir bota a mãozinha aí ó qual o creme que você colocou como assim creme o creme que eu acabei de bater uma lata de milho eu acabei de bater agora uma lata de milho um você pode usar a mesma medida de creme de leite e uma 100ml de leite bate no indicador não precisa coar e coloca aqui ó olha isso Jesus tem misericórdia de mim vou botar pra cá ó aqui eu vou fazer nosso pureza falha a nossa aqui menina se deu falha a nossa desliguei aqui esse negócio pelo amor de Deus ai ó eu vou usar essa mesma colher porque é o purê mesmo qual é o nome deste creme esse creme amor é o meu creme tá bom creme da pátia creme de milho tá meus amores tá pra uma lata você vai usar a mesma de leite ou 240ml de creme de leite e 100ml de leite tá vai ficar grossinho assim o frango vocês podem usar 500g ou 1kg eu usei umas 500g aqui tá pra multiplicar tá porque eu não vou colocar um peito aqui né aí aqui ó eu vou colocar meio copo de flocos de batata tá pra fazer purê aqui eu tenho dois copos de leite e vou mexer isso daqui tá mexe, 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 mexe eu não quero ela muito grossa eu vou colocar creme de leite aqui também a mão da parecida ai tá espirrando Jesus ai espirrou em mim sangue de Cristo assassino esse negócio ai espirrou no meu pescoço quando ela assassina a mão da parecida pela parte vai devagar sangue de cordeiro espirrou em mim ai sejou tudo no avental ai que negócio assassino ó mexe ai meu Deus ó até ficar lisinho pode colocar creme de leite eu vou pôr agora gata esse daqui só vai com creme de leite eu não vou pôr pode pôr margarina eu não tenho tá mas eu não vou deixar fazer purê porque não tem margarina mas eu pode pôr uma colher de sopa essa live tá sendo uma comédia ai nossa queimou em mim aqui ó eu não vou pagar de fina não gente eu vou bem falar pra vocês que queimou meu pescocinho ó olha isso meninas mostra de pertinho bela ó vai mexendo pra ele ficar bem lisinho não ter nenhum gruminho tá bom mexe aí onde mexe a foco de batata gato foco de batata tem todo o mercado se não tiver você briga com o dono fala assim que isso que não tem onde já se viu mas no atacadão é mais barato tá vivendo e falou a live tá mais divertindo agora eu vou pegar meio copo de creme de leite esse creme de milho dá pra colocar na lasanha gata se você for colocar na sua lasanha sua lasanha vai ser a melhor do mundo seu marido vai falar assim mulher do céu onde que você aprendeu essa lasanha você pode colocar você vai amar no escondidinho na lasanha olha mas elas estão dando tanta risada mexe aqui olha aqui mostra aqui bela olha o resultado olha vai vendo meninas vai olha isso isso chama gata masterchef tá porque ele já não que ele pensa que ele tá perdendo uma grande cozinheira olha o seu de risada mãe ele que não grita comigo não que eu vou ficar muito nervosa ó meninas olha eu quero bem cremosinho bonitinho olha aqui tá branco aqui lógico gato por aí é branco branco não amarelinho né amalelo amalelo tá bom aqui tá branco mas tá amarelo gente só se tá falsificado ó ele vai dar uma firmadinha depois a parecida perguntou se isso é requeijão não esse daqui é purê ó eu quero ele mais cremoso pra meio copo eu usei dois copos de leite tá bom e usei meio copo de creme de leite dois copos de leite meio copo de fécula de batata eu vou mostrar pra vocês dois copos de leite meio copo de de fécula de batata e meio copo de creme de leite tá bom eu usei o copo de requeijão vocês podem usar xícara também ó meio copo olha que lindo Jesus a Dani falou que é bom ver você feliz assim ô minha linda é agora eu vou falar assim o pessoal vem me atentar só satanás ó vou experimentar um pouquinho né nossa meninas do céu que isso Brasil se eu entrasse num big brother da vida numa fazenda eu ia fazer o pessoal ninguém ia ganhar o prêmio que eu saí de lá obeso tanto que comer vocês entenderam aqui depois eu vou editar certinho a receita ó tá vendo creme maravilhoso olha mãe a Roseli falou a Bela vai sair uma bela profissional vai dar mais fazendo essas delícias isso ela é boa na cozinha também deixa tudo agora eu vou colocar o queijo aqui tá bom eu sou uma masterchef mas a Bela fica assim eu vou gravar uma live ela fazendo macarrão se eu falar se eu gravar eu não vou falar eu vou ficar quietinha fazendo ela fica quietinha gente mas eu vou ficar junto bem com ela aqui eu coloco a câmera ali acho que não dá certo né Bela eu tenho que ficar do outro lado né como assim do outro lado igual você fica ou não a gente coloca a câmera mais longe um pouquinho aí grava nós duas mãe é na hora que dá um pipino ó ó coloquei queijo aqui cem gramas de queijo aqui cem gramas de queijo lá é fécula ou flocos eu falei fécula fécula e flocos acho que é a mesma coisa né não mas eu vou pegar lá é flocos gata obrigado por me corrigir tô falando pra você nossa embalagem vou mostrar agora enquanto isso meus amores me segue no Instagram tá bom Bela da Vibolos e Doces me segue no meu canal no YouTube Bela da Vibolos e Doces pra até o final do ano a gente chegar a 2 mil inscritos em nome de Jesus me segue na minha página aí tá me seguir me segue no meu canal lá me segue também no Facebook no meu grupo Bela da Vibolos e Doces tá bom e eu tenho um grupo no WhatsApp um beijo meus amores tá a Lê falou pra mim fazer pra quem quiser adquirir o e-book meninas me chama nesse número eu mostro o número pra elas meninas quem quiser adquirir o meu e-book tem o 1 e o 2 e o 3 me chama nesse número tá bom o que que as meninas pediu o que que as meninas pediu que você falou o que? abre e mostra a batata né é floco de batata mesmo eu falei errado ó 16 reais 1 quilo tá compensa muito perto da sua casa você vai pagar esse valor num pacotinho de 500 gramas esse eu comprei no atacadão tá 1 quilo super compensa a Roseli falou que quer ver eu fazer uma receita pra elas faz Bela vamos marcar uma live tá pra gente fazer deixa eu ver aqui o meu pão eu só não faço pão vou erguer aqui que o meu pão tá no forno tá ó vai lá Bela pode vir que a gente vai montar aqui vou pegar aqui meu polo meu polo piscina meu polo do poço é do poço porque desabou aqui o negócio ó ó ó menina desabou o meu tá vendo aqui ó é isso que eu tentei fazer mostra de pertinho Bela vira a câmera tá vendo mas vai sair alguma coisa quem não tem cão caça com gato né a Selena falou que flocos é uma coisa fécula ah é fécula é fécula de arroz né tô falando errado é flocos mesmo isso mesmo menina a gente falou que a cara adianta a sua cara de emoção hoje no YouTube foi ai gente pelo amor de Deus você estava assistindo que isso hein para com isso eu excluí o vídeo que eu fiz assim ó meu marido ainda chamou a atenção do Davi eu não sabia onde você enfiava a cara no buraco calma aí você me chamou eu chamando a Isabela sabe o que ela fez ela me deixou não calma calma é você me botou aí você me chamou aí eu vim ver só que você estava mexendo eu perguntei se estava ao vivo aí você falou que não sabia aí eu saí né vai que apareça eu falei assim não sei e aí eu falei para ela ela está ao vivo ela saiu me deixou aqui a parecida falou para fazer brigadeiro vamos fazer já ó isso aqui é um bolo salgado quem tiver a forma a gente eu aconselho porque o meu quebrou mas vai ser alguma coisa essa fécula de batata pode cobrir torta não é fécula de batata não amor é flocos tá ó flocos de batata tá bom fécula é aquela fécula de arroz tá cadê ó mostra aqui o nome dela é flocos tá fécula é fécula de batata tá bom você pode cobrir o que pode cobrir calma aí pode cobrir torta pode bom salgado mas você faz esse negócio aqui esse cremezinho aqui só que não coloca mussarela a Selene falou que existe fécula de batata também ah então eu estou falando certo ah gente eu não sei eu sei que eu li o pacote ali ó vai caber mãe vai caber por que que não vai caber tem que caber por que que não vai caber gente vou fazer uma gambiarra aqui ó quer ver gambiarra aqui eu vou colocar aqui ó vou colar a massa esbocha a massa esborracha eu vou colar ó sabe igual cola só que eu vou colar por aí ó ó aí eu venho aqui ó que isso Brasil eterno ó fica aí meu filho você vai fazer eu passar vergonha não eu vou tirar tudo porque a gente tem que economizar não pode jogar lá pra fora aí eu pego a mesma colher que é do purê mesmo mexe ai não desmorona não as pessoas desmoronam olha o queixo gente olha o queixo você nem gosta eu nem gosto gente do céu Jesus põe a mão Brasil a Laudícia falou pra você fazer lasanha quatro queijos quatro queijos gato é muito caro um queijo eu acho que se eu achar em promoção eu faço como assim vamos fazer aqui lasanha quatro queijos é lasanha quatro queijos cada queijo nossa mãe jogou um queijo em cima nossa Jesus olha isso só Jesus tem misericórdia meninas com a cara do pai sangue de Cristo né essa forma tem que untar muito bem é tem que untar muito bem gata senão dá ruim ó gente eu não sei que eu estou me fazendo isso ó vamos pôr aqui pra gente fazer uma gambiarra ó pra gente aumentar aqui ó tá vendo olha esse creme leva pra vida de vocês gente aí vocês vem assim ó com a batata palha nossa ai Jesus aí vocês vem aqui ó mãe paralisado gente isso daqui é uma loucura loucura nossa que vontade de filmar vou filmar filma o Rafael e Isabela não ainda volta pro forno? não gata não tem nada de forno não agora o forno é nóis nóis vai comer gelado gente é melhor ainda aí eu vou fazer aqui ó porque eu fiz uma gambiarre né gambiarre é com como fala? elas estão com fome mãe gente eu nem comi ainda eu vou ficar com fome esse creme de milho engrossa sem maizena sim gata não vai nada de maizena nada 420 eita glória Deus é poderoso Jesus a Rodrigo falou ainda bem que eu já jantei olha isso Deus lembrando que eu fiz essa forma aqui hein mãe eu faço meu marido tá quase tendo um treco ali fica aí amor fica aí bonitinho tá finge que não tá acontecendo nada a Luciana falou que acha dá pra fazer com pão de forma hã? dá pra fazer com pão de forma eu acho dá pra fazer mas aí você vai fazendo a forma camada eu vou trazer pra vocês com esse creme bolo salgado tá a Liliane perguntou o que você tá fazendo eu tô fazendo uma um bolo piscina salgado tá ó eu já não gosto de batata mesmo ó cadê o remendo? cadê aquele bolo? aí vocês vêm aqui ó só no cantinho quer batatinha amor? calma que a mãe vai te dar que coisa gente é pra gente comer mesmo então é pra gente comer mesmo gente não tem agora o outro eu não vou montar assim não que eu ensinei a massa pra vocês a Liliane falou temos que trocar a hora da live pras pras 12 horas da noite tá difícil aguentar essas delícias mãe gente olha isso pelo amor de Jesus ó o Davi o Davi já vem aqui ó cadê meu cheiro verde que eu deixei separadinho peraí gente que eu vou pegar o cheiro verde tá procurando cadê meu cheiro verde? você tá aqui pra comer um ovo ai pegar meu cheiro verde vou pegar outro meus amores compartilha essa live aí vou pegar um pratinho né que eu vou pratinho não prato gente eu vou comprar um pratinho chique pra me cortar as minhas coisas eu deixei separadinho eu acho que eu usei falou que é bolo piscina gambiar gambiarre ó e sai para de graça eu tô gravando meus amores quem quiser tirar um print tá bom deixa eu tirar aqui ó o Davi lá tem que ir com a mamãe tirar o print tá cheirando seu pai o perfume do seu pai eu vou colocar ó meus amores tira a mão daí eles vão tirar o print do seu pai fecha aí por favor meu queijo Isabela meu marido tá roubando meu queijo ó meus amores ó tá doido pra comer vai deixar lá de sal daqui ó vou compartilhar essa live vou deixar a live calma ó o pão vou mostrar pra vocês tá assando gente do céu tô falando que não dá pra ver olha isso meus amores quer aprender a fazer pedacinho do céu entra na minha página aí pedacinho do céu pela Davi bônus e doces é o céu inteiro um pedacinho meus amores eu vou compartilhar aqui essa live essa como que fala ó deixa eu mostrar pra vocês eu vou cortar aqui ó está o meu ebook quem quiser adquirir ele não é enviado assim é por pdf ok o primeiro é 10 reais o segundo é 15 reais o terceiro é 30 reais a quantidade de valor é a quantidade de receitas ok só o primeiro que é 11 só o primeiro que é 11 esse é o lançamento do meu canal do youtube 30 receitas quem quiser adquirir me chama no whatsapp lembrando que essas delícias eu venho trazer pra vocês da minha forma do meu jeito simples de ser fazendo as minhas gambiarre e dá super certo porque dá um resultado muito delicioso muito bom quem adquirir vai ajudar muito 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 eu trazer muito mais receitas você vai cortar mãe e que papai do céu venha e abençoar a vida de vocês muito obrigada tá agora eu vou cortar olha aqui pera mas é recheada ela é recheada gente eu tô ao vivo dá licença tem educação gente esse povo olha aqui olha aqui olha aqui eu vou cortar aqui a Lays perguntou o que é o prato de hoje torta minha linda não bolo salgado feito com massa de torta a Tatiana falou que ama seu canal obrigada minha linda ó tá até caindo eita tá desmoronando tudo vem aqui que eu vou bem comer esse pedaço gente tá bem molinho ó olha isso o recheio tá caindo essa partezinha aqui eu vou tirar pega um garfo lá Bela fazendo um favor meus amores olha que linda deixa ela esfriar um pouquinho tá bom ó vou pegar dois Bela qualquer um ó que coisa mais linda gente antes de eu vou dar uma palavra pra vocês tá pega aqui um pedacinho bel aqui ó ok eita Deus ó leva perto Bela gente uma delícia maravilhoso pode comer isso aí Bela gente muito bom faça ó tem a receita na torta a receita na torta compartilha live que eu passei no começo da live passei recheio passei o de o purê gente façam quem não tiver a forma façam aqui ó igual eu fiz pega uma forma redonda pega alguma tampa alguma coisa coloca no centro no meio aqui ó e joga a massa e coloca pro forno tá bom meus amores desde já eu agradeço a participação a presença de vocês e vocês podem ter certeza que Deus na nossa vida é muito grande é às vezes a gente fica tão triste às vezes acontece algo na vida da gente que é pra tirar a gente do caminho é pra tirar a gente do foco que a gente está fazendo mas temos um Deus que é grande um Deus maravilhoso então eu começo a pensar no processo eu começo a pensar a que ponto eu já cheguei tá eu tô dizendo gente em questão sabe de muito amor de muito carinho domingo eu fiz um sorteio no qual eu me chateei muito olha lá dá pra ele também Bela no qual eu me chateei pera um pouquinho amor tá já já no qual eu me chateei muito entendeu eu fiquei muito chateada e eu não queria nem gravar mais live por causa daquele momento vai lá com a Bela não amor não pode ficar pegando aqui porque tem coisas chama ele aí Bela vem cá não meu amor assim não pode assim é feio porque tem coisas que vai lá no coração da gente né acabou tem coisas que vai lá no coração da gente e algum tipo de mensagem me magoou muito só que aí eu pensei e falei quantas das pessoas tem um carinho por mim quantas das pessoas esperam a minha live às vezes uma palavra às vezes um jeito de ser faz aquela pessoa sorrir faz aquela pessoa ficar um dia melhor ou a noite passar a noite melhor de repente ouvindo as minhas palavras às vezes ouvindo o meu jeito de ser e essa semana eu estava chateada muito triste triste assim com algo meu mesmo coisas particulares para mim e eu pensei senhor será que eu estou capacitada para passar uma palavra para alguém e aí eu fiquei pensando será eu acho que eu não estou porque para mim passar uma palavra para alguém eu tenho que estar bem para mim passar a palavra para alguém comigo tem que ser diferente só que aí Deus ele nos surpreende ele usa pessoas para nos surpreender correto aí você entra no whatsapp whatsapp tocando 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 você pega e vai ver as mensagens e naquelas mensagens muitos estão dizendo eu tenho admiração por você eu tenho carinho por você você transformou minha vida eu estava acamada eu estava com depressão eu estava nervosa e aí eu começo a pensar naquilo que eu pensei senhor será que eu estou capacitada aí Deus mandou a resposta porque simplesmente vocês poderiam assistir a minha live e acabar por ali mas Deus usa as pessoas às vezes para mandar aquela mensagem me ajuda e como que eu uma pessoa que também tem um problema posso ajudar alguém pensei eu comigo mas a gente não sabe como que Deus trabalha a gente não sabe o agir de Deus na nossa vida correto? então quando a gente para e pensa a gente pensa de um jeito Deus pensa em outro Deus age de um jeito a gente age de outro e aí eu parei simplesmente as mensagens que eu recebi simplesmente ligações que eu recebi Deus mandou a resposta ali ele capacita ele está me capacitando é ele que está me capacitando ele não pegou uma pessoa capacitada ele não pegou uma pessoa ali ó moldadinha ele não pegou uma cozinha maravilhosa e falou agora você vai fazer uma live simplesmente ele falou você vai começar a fazer as minhas as lives mas você vai falar da minha palavra quando eu falo da minha palavra gente eu não sou missionária eu não sou pastor eu não sou nada sempre mencionando Deus porque eu acho que se Deus morreu na cruz por nós ele está vivo entre nós a gente tem que ter ele na nossa vida concorda? e eu comecei fazendo as lives um dia entrava 20 outro dia entrava 40 outro dia entrava 50 outro dia voltava o dia que entrou 100 pessoas eu e Isabela quase parecia que entravam 100 mil pessoas entende? como que Deus vai trabalhando Deus vai usando Deus vai tocando só que a gente não entende e aí agora eu começo a entender como que Deus está me usando na vida de muitos hoje eu recebi uma ligação ela chama Maria eu fiquei tão feliz a hora que ela falou assim eu espero eu assisti a novela eu troquei a novela pra esperar você todo dia eu espero pra assistir você pra ver você pelo celular aí eu começo a pensar quanto que Deus é maravilhoso porque se eu estou aqui eu estou transmitindo algo bom pra quem está do outro lado se eu estou aqui eu estou passando uma mensagem naquela pra aquela pessoa que às vezes se sente insegura que às vezes a vida não tem importância nenhuma não tem mais importância eu não quero mais acabou pra mim acabou o mundo também está em crise o mundo toca esse coronavírus eu quero é morrer entendeu? tem muita gente assim só que aí de repente Deus usa uma receita Deus usa a pessoa pra ajudar aquela próxima seja ela seja ela de Campinas seja ela dos Estados Unidos seja ela do Japão seja ela da Coreia seja ela da onde que for entende isso e não precisa ficar eu sou uma pessoa que não sou muito de me achar ah eu sou a tal eu vou mostrar eu vou enxergar na cara não eu não preciso fazer nada porque Deus ele mostra Deus ele nos capacita e quando eu falo pra vocês que não permita que ninguém humilha vocês porque Deus ele entra quando você se entrega de coração quando você coloca seu problema Deus mostra hoje eu li o salmo 37 e a palavra de Deus falava pra me sossegar no Senhor Deus dizia pra mim ficar calma que tudo ia dar certo uma coisa que eu sempre sonhei quando foi a tarde gente liberou o canal no Youtube você entende? vocês entendem? como que Deus ele trabalha? como que Deus ele age na nossa vida? eu quero uma coisa mas Deus quer outra Deus é trabalhando de uma forma que a gente não entende de repente será que o meu sonho sempre foi ter um canal no Youtube correto? entende isso que eu estou dizendo? o meu sonho sempre foi ter um canal no Youtube mas pra mim chegar até o Youtube eu nunca imaginei passar pelo Facebook eu já fiz live no Facebook presenteando o bolo pra mim poder divulgar o meu trabalho eu quis de um jeito Deus quis de outro e a palavra dele sempre falava assossega seu coração é no meu tempo é no seu tempo se não aconteceu é porque não é o tempo só que a gente é muito ansiosa a gente fica angustiada a gente quer porque quer que seja naquela hora a gente quer que seja ontem a gente quer receber meu pai em nome do Senhor Jesus me abençoa não sei o que daqui a pouco o telefone pode ser empregado não é assim Deus ele permite prova Deus ele permite luta pra gente crescer vocês entendem se eu tivesse eu recebi essa palavra de uma seguidora do eu acho que o nome dela é Luciana ou Lucimara acho que é Luciana ou Lucimara um desses dois nomes porque é muita gente não amor ela dizia Paty se você começou a gravar suas lives na cozinha simples foi na cozinha simples que Deus permitiu que você fizesse a sua live que você conhecesse a gente será que se eu tivesse na cozinha que eu sempre sonhei eu ia conhecer vocês eu ia estar aqui agora da mesma forma que Deus tá me usando na vida de vocês tá usando vocês na minha vida também entende isso porque aí começa Deus começa a me usar Deus começa a tocar no meu coração e falar são pessoas que estavam desenganada desenganada que eu digo gente com essa situação Paty me ajuda me ajuda me ajuda me ajuda eu falei quem sou eu meu Deus pra ajudar alguém porque eu também preciso de ajuda eu preciso de ajuda só que aí Deus tá me usando na vida de muitos e a gente não entende porque a gente prefere ver pro outro lado nada tá acontecendo Deus não tá me ajudando entende? então a importância de vocês na minha vida é muito grande o carinho que eu tenho por vocês é muito grande quando eu entro as pessoas me criticam continua me criticando não tem problema mas Deus é maior porque ele faz no tempo dele gente não é no meu tempo não é no seu tempo então eu comecei a perceber a importância que a live vocês tá tendo como que Deus vai trabalhando Deus vai usando Deus vai mudando Deus vai ensinando porque Deus tá me mudando cada dia Deus tá me ensinando a cada dia tem pessoas que levanta de manhã gente não tem um pão pra comer tem pessoas que levanta de manhã o filho fala mãe tô com fome não tem um leite pra tomar entende isso? só que é mais fácil muitas pessoas criticar apontar do que aprender por que será? porque a água não bateu na bunda pode ser? não é questão de valores de dinheiro é questão de caráter gente tem muita gente que gosta de humilhar o próximo tem muita gente que gosta de fazer maldade o meu esposo mesmo hoje tava falando que tem uma pessoa que pediu cesta baixa falando que tava passando fome uma coisa assim falou na internet foi não sei quem entregar a cesta você quer a cesta? quero chegou lá a pessoa chorou agradeceu pela cesta quando abriu a ceia sabe o que tinha na ceia? só sal como que um ser humano faz isso? você entende o que eu quero dizer? tem pessoas que tem um espírito maligno tem um espírito de satanás mas aí Deus é maravilhoso Deus aí usando palavras pessoas no caminho da outra eu tô muito longe de muitas pessoas mas de repente essa receita vai mudar vai mudar uma vida vai dar ânimo eu vou levantar eu vou abrir a janela eu vou começar a fazer aquela receita nossa eu nunca fiz isso na vida eu vou começar a fazer gente Deus tá me usando e eu também tô sendo usada de verdade usada por vocês e sinta-se importante vocês são importante quando eu venho aqui eu sempre falei que não é só uma live a minha live é diferente a minha live não é igual as outras lives eu vou ligar a câmera e vou fazer não a minha live eu coloco a unção de Deus porque é que tem entende que uma pessoa que postava as coisas no Facebook não tinha curtida de ninguém gente se tivesse era três eu provo isso pra vocês vocês entendem que eu fazia sorteio no Facebook dava bolo de graça a pessoa não comprava nunca comprou bolo até hoje concorda comigo e eu falava senhor até quando eu vou ser besta dos outros era uma maneira de eu divulgar meu trabalho chegava tempo que eu diminuía até quando eu vou diminuir o valor do meu preço até dar de graça pra agradar o próximo mas o próximo não vem contra as minhas coisas entende quando eu falo pra vocês valorizar o trabalho de vocês por causa disso porque isso aconteceu comigo entende aconteceu comigo mas hoje não hoje Deus tá na minha vida eu não aceito que ninguém vem ah não sei o que meu amor esse preço sempre deixei claro que meus clientes eu faço um valor bacana entende só que aí Deus começa a me usar Deus começa a me capacitar no meu trabalho e eu me sinto valorizada e não fala assim eu o meu trabalho a minha torta o meu bolo o meu cone é o melhor come pra você ver porque se você falar que não é melhor quem que vai achar que é melhor a outra vai falar assim é melhor que o seu então você tem que se valorizar como mulher você tem que se valorizar como profissional e erguer a cabeça então hoje eu venho falar pra vocês de todo o meu coração que cada vez eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo mal toda obra maligna todo dia eu oro eu oro eu oro eu peço a Deus porque Deus é maior do que o Satanás o Satanás não vem ganhar crédito que ele não ganha ele pode tentar gente mas a oração é maior do que ele então eu venho falar pra vocês o agradecimento o carinho que eu tenho por vocês se eu cheguei a mil inscritos no meu canal obrigada a todos que estão comigo continua aí gente compartilhando mesmo a live e que Deus leva muitas bênçãos na vida de vocês tenha ânimo faça cada receita tenha ânimo faça cada coisa no seu tempo não é pra você ir lá se endividar não vai fazendo nas gambiarras igual eu vai fazendo no simples um dia Deus vai te capacitar um dia Deus vai mandar o material igual eu comprei as minhas formas devagar Deus vai trabalhando não é gente não é uma forma enorme enorme não é o meu material mais chique que vai fazer eu fazer uma receita maravilhosa você entende quando a gente coloca amor vontade carinho o resultado é ótimo você entende então hoje eu venho falar pra vocês de todo meu coração eu agradeço cada carinho cada pessoa até as pessoas que me criticam que não gostam de mim tá bom eu oro por vocês também que Deus abençoe eu não quero que vocês gostem de mim não eu não quero mas que Deus abençoe a sua vida porque o Senhor me guarda me protege protege vocês meus seguidores que eu oro todas as noites que Deus venha repreender todo mal e essa live foi a nossa live de hoje eu agradeço de todo o meu carinho saiba meus amores estar a noite aqui com vocês é uma coisa grandiosa é uma coisa maravilhosa eu tenho muito afeto muito carinho por vocês tá receba com todo amor e carinho cada palavra muito obrigado gratidão gratidão mesmo e que papai do céu abençoe grandemente tá bom meus amores olha meninas vou mostrar o pão pra vocês ó meus amores mostra aqui tirou do forno pincela tá margarina aqui em cima olha que pão mais lindo meninas olha o trabalho tá aí em cima eu passei estilete eu enrolei normal e passei estilete esse resultado do pão vocês vão ver lá no meu canal eu só vejo esse pão lá na live que eu fiz pro youtube meus amores obrigada viu muito obrigada ó fica com Deus até amanhã tchau tchau Obrigado.